Olá pessoal, bem-vindos ao 20º Boris Responde! Isso mesmo, já estamos no 20º Boris Responde e se você quer ver os anteriores, o link está aqui em cima. Agradeço demais a participação de vocês, essencial para o quadro acontecer, né? Sem as perguntas que o Boris Feldman responde, não faria sentido a gente lançar esse conteúdo aqui no YouTube. Você quer participar do Boris Responde? É muito fácil! Os canais estão todos aqui na tela. Facebook, Instagram, o próprio YouTube e também o e-mail bodysresponde.com.br Vou aproveitar aqui e pedir para vocês que já conhecem o nosso conteúdo, deixar o like porque é muito importante para nós, assinar o canal e acionar o sininho para receber notificações de novos conteúdos aqui no YouTube do Autopapo. São postados diariamente novos vídeos aqui no nosso canal. Sem mais enrolações, vou acelerar aqui com a pergunta do Carlos Alberto Meirelles. Boris, ele pergunta aqui por que carros subcompactos como o Mobi e o Kwid não são oferecidos com carroceria de duas portas? De acordo aqui com o Carlos Alberto, eles seriam mais leves, essencial para melhorar desempenho e consumo, e mais baratos, também muito importante nessa categoria de carro de entrada. E aí, pessoal, estamos aí de novo, né? Mais um Boris Responde. Toda semana nós estamos aqui tentando responder as perguntas que vocês fazem. Aliás, se vocês não tiverem presentes na nossa audiência, se vocês não mandarem perguntas, acaba o programa, né? O Boris Responde. Instagram, Facebook, YouTube. Nós estamos para todo lado à disposição de vocês e para tentar resolver as suas dúvidas. E muito obrigado ao meu copiloto ausente, a Covid botou de um lado e eu do outro, né? E vamos começar respondendo ao Carlos Alberto, que pergunta com muita propriedade, por que que o Kwid e o Mobi, carros pequenos, chamados subcompactos, não tem na versão duas portas? Até porque ficaria mais barato e mais leve um pouco. Você tem toda a razão, Carlos Alberto, só que na década de 80, 90, o Brasil era o único país no mundo que só comprava carro de duas portas. As fábricas tiveram até que mudar alguns projetos de carros que só tinham quatro portas na Europa, por exemplo, e fazer duas portas aqui. Eu cansei de ver, lembram do Opala? Pois tinha Opala de duas portas e quatro portas. Pois as madames todas tinham Opala com motorista, cupê, duas portas. E elas tinham que fazer uma ginástica para entrar no banco traseiro. Dá para você entender? Pois é, hoje ninguém mais quer saber do carro de duas portas, só o de quatro. Fazer o quê? O Lucas Sacramento, Boris, tem uma Senik 1.6 16 válvulas, ano 2001. Único dono. E ela está com 90 mil quilômetros rodados. Ele quer saber se ele pode mexer no chip dela para ela deixar de ser só gasolina para virar flex. É possível, Boris? Vale a pena esse tipo de mudança? Chipar o carro para ele deixar de ser só gasolina para virar flex? Bem, Luca, você tem uma Senik, um Renault Senik 2001, que já rodou esses quase 20 anos com gasolina. Até porque não tinha nem flex na época. Você quer saber se pode chipar o motor para passar a usar o etanol, que é mais barato na sua cidade. Mas eu vou retrucar. Esse chip que você vai trocar, na verdade vai enganar o motor, vai fazer ele pensar que ele é flex. Você vai colocar o etanol, ele vai mudar o sensor de temperatura para injetar mais combustível, porque injetando mais etanol você compensa a diferença do etanol para a gasolina em termos estequiométricos, em termos de proporção de gasolina para o ar e do etanol para o ar. Isso é que faz o chip. É uma enganação. Se você quiser enfrentar isso daí, bem, o meu conselho é, deixa seu Renault Senik do jeito que está. Legal? Seguimos aqui o Boris Responde com a dúvida do Carlos de Assis Dias, também nesse campo da injeção eletrônica. Ele tem um aparato 9596, com motor AP 1.8 carburado, Boris. E ele quer saber se vale a pena colocar aqueles kits de injeção eletrônica que estão à venda aí no mercado. Ele quer saber quais são os prós e contras. Lembrando que é um carro de família e ele não pretende se desfazer dele, Boris. Ô Carlos, se você tem essa Paraty 9596 com carburador e está querendo passar para a injeção, em relação a carburação e injeção só tem vantagens. Não tem contras. Quer saber de uma coisa? Eu tenho um Voyage com o mesmo motor que a sua Paraty. Ele é 85. É um AP também, 1.600. Eu fiz a mesma coisa que você está querendo e nunca tive problemas. Veja só a relação com os benefícios. Você vai pagar 800, mil, mil e tantos reais por essa injeção. Vale a pena? Talvez sim, carburador está cada vez mais peça de museu, mais difícil de mexer. Já não tem quem entenda, não tem peça para reposição. Põe aí na ponta do lápis. Em princípio, vale a pena sim. O pessoal, Boris, estava com bastante dúvida aqui em injeção eletrônica. Mais uma aqui do Matheus Rodrigues de Carvalho. Ele quer saber sobre o remapeamento de central eletrônica, mas ao contrário aqui do Carlos Jassiz, ele quer saber se pode fazer isso para ganhar mais potência, mais desempenho. Vale a pena? Prejudica o motor e a transmissão? Ele falou que o mecânico garantiu que dá para fazer esse procedimento sem prejuízo. O que você acha, Boris? Olha, Matheus, esse remapeamento da sua central, que na verdade é a troca de um chip, o seu mecânico diz que não tem problemas, que é para você não se preocupar com o motor, transmissão. Ele está certo em parte, porque ele está fazendo isso, sugerindo para você ganhar mais potência. Realmente, a menos que seja feita uma mudança radical, não vai ter problemas para o motor. Vai ter problemas para o seu bolso, porque provavelmente o consumo vai aumentar. Vai ter problemas para o ar que nós respiramos, porque provavelmente as emissões vão aumentar também. De modo que aquele chip, aquele mapa, mapeamento da central feito pela fábrica é o mais eficiente, é menor consumo com melhor desempenho. Dá para você ter mais desempenho? Dá. Mas você vai ter que pagar essa conta. Continuando, acelerando aqui com o Boris Responde, número 20, com a dúvida, Boris, do Anderson Muniz. Eu acho que você entende um pouquinho desse assunto aqui, você vai conseguir ajudar ele. Ele quer saber se é possível manter um carro de 50 anos em pleno funcionamento com uso diário. Ele quer saber quais são as dicas, principalmente para não enferrujar. Ele conta aqui que conhece outras pessoas que têm um carro com a idade já tão avançada, mas não fazem esse uso diário dos modelos. E aí, Boris, quais são as dicas que você tem aqui para o Anderson Muniz? Ô, Anderson, você disse que só conhece carros com 50 anos de idade que rodam muito pouco, que ficam mais tempo na garagem do que rodando. E você pergunta, como é que eu faço para manter esse carro durante 50 anos no uso diário? Mas é assim, no uso diário, que ele vai chegar fácil aos 50 anos. Só que tem um problema, você vai ter que dar uma manutenção legal para ele. mantendo bem um carro, ele vai rodar até 200 anos sem problema nenhum, tá? Seguimos acelerando aqui o Boris Responde, com três dúvidas sobre lubrificação de motor. A primeira é do Vitor Cardoso da Fonseca. Boris, ele quer saber se quando estaciona um carro, na subida ou na descida, para dar partida, é mais difícil o óleo chegar no motor. Nessa circunstância de subida ou descida, ou se os carros já são projetados prevendo isso. Ele tem a impressão que o motor roda mais tempo seco nessas ocasiões. Procede essa impressão dele, Boris? Oi, Vitor. Tanto faz o carro estar numa subida ou numa descida forte, quando você liga o motor, a bomba de óleo está lá no fundo do cárter. Jamais vai faltar óleo por causa disso, a menos que esteja faltando óleo no cárter. Talvez ache que você tenha ouvido o galo cantar sem saber exatamente aonde. O problema quando você liga o motor é pelas manhãs em que ele ficou desligado a noite inteira. Aí você tem que esperar uns 20, 30 segundos até o óleo chegar nas partes superiores. porque elas realmente precisam de receber esse óleo nos primeiros segundos para serem lubrificadas. Já a pergunta do Gilvan Feitosa dos Santos nessa área de lubrificação é a seguinte, Boris, ele tem um Fox 1.0 2013 com apenas 60 mil quilômetros rodados. Ele quer saber, ele conta aqui, na verdade, que ele ainda usa o óleo recomendado pela Volkswagen, que é o 5W40 Sintético, mas ele quer saber se ele já passa para um óleo mais denso, se já é necessário ou se ele segue ainda com essa recomendação da montadora. Boris? Ô Gilvan, se você já rodou 60 mil quilômetros com o seu Fox e continua usando o óleo sintético, recomendado pela fábrica 5W40, Não tem motivo para você colocar, como você diz, mais denso, ou seja, mais viscoso, só por causa da quilometragem. Se o óleo está baixando, as folgas aumentaram, alguma coisa está te indicando para mudar a viscosidade? Se nada estiver indicando, quer saber? Fica no óleo recomendado pela fábrica o 5W40. Vamos agora aqui à terceira pergunta sobre óleos lubrificantes, que é a do José Roberto dos Anjos. Ele começa aqui contando que ele tem um Classic 2012 e fez o motor agora recentemente. Ele conta ainda também que usava o óleo 5W30 e agora está usando o 15W30. Algum problema, Boris? Ô José Roberto, se você fez o motor do seu Classic e antes usava 5W30, não tem motivo para você passar do 5W30 para 15W30 porque o seu motor ficou novo de novo. Então, quando você aumenta a viscosidade, como você está tentando, ou querendo, ou fazendo, você aumenta o consumo, porque o óleo mais viscoso exige mais trabalho das peças móveis, umas contra as outras. Então, você passando de 5W para 15W, você vai ter uma lubrificação menor nos dias mais frios. Fica no 5W30, vai? Muito bem, essas foram as dúvidas deste Boris Responde, número 20, todas respondidas pelo Boris Feldman. Você quer participar, quer enviar sua pergunta para o Boris Feldman responder? Os canais estão novamente aí na tela Facebook, Instagram e o próprio YouTube aqui, onde você pode deixar suas perguntas. Temos também o e-mail borisresponde.com.br Vou pedir, se você curtiu esse vídeo, deixar o seu like é muito importante para nós e te convido também a assinar o nosso canal e acionar o sininho para saber quando temos novos conteúdos que são postados aqui diariamente. Quer saber mais sobre automóveis, dicas de legislação, manutenção, avaliação, lançamentos, tudo sobre as 4 rodas e também 2 rodas? Acesse autopapo.com.br Valeu pessoal, muito obrigado, até a próxima! Pois é pessoal, faço minhas as palavras do Felipe Boutros. Muito obrigado a todos, continuem nos prestigiando, Facebook, Portal, YouTube e continuem mandando as perguntas. Se vocês não mandarem as perguntas, acaba o programa Boris Responde, né?